Pensando bem Tudo louca, querendo papazinho Mas eu vou te contar o segredinho Eu me amarro na novinha Mas eu gosto é da coroa A novinha é gostosinha E a coroa faz gostoso A coroa é patroa E libera pra mim no osso Eu gosto é da coroa A coroa que faz gostoso A danada é gente boa E faz tudo pra mim Pra gostar de liberar Aquele negocinho Oh, paixão, menino Isso é Allan Kardec ao vivo pra você As novinha tudo louca, querendo papazinho Mas eu vou te contar o segredinho Eu me amarro na novinha Mas eu gosto é da coroa A novinha é gostosinha E a coroa faz gostoso A coroa é patroa E libera pra mim no osso Eu gosto é da coroa A coroa que faz gostoso A danada é gente boa E dá tudo pra mim E dá tudo pra mim E dá pra gostar de liberar Aquele negocinho Eu me amarro na novinha Eu me amarro na novinha Mas eu gosto é da coroa A novinha é gostosinha E a coroa faz gostoso A coroa é patroa E libera pra mim no osso E libera pra mim no osso Eu gosto é da coroa A coroa que faz gostoso A danada é gente boa E dá tudo pra mim Pra gostar de liberar Aquele negocinho E a coroa que faz gostoso 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 Obrigado.